Eita, urra. Quer com leite ou sem leite? Sem leite. Já almoçou? Já. O que é o almoço? Arroz, feijão e carne e cor. Uma frase motivacional. Seja tudo feliz. Ai, meu Deus. A roupa dela, bufa, a chanelinha até ela. Amor, quem lembra aqui dessa cozinha, ó? Quem não lembra, né, amor? Por favor, ó, o quintal. Do mesmo jeitinho. Mulher, até essa telha. Mulher, quem nunca teve uma telha dessa em casa aqui, ó? Eita, eita, minha primeira ring light. Eita, gente. Aqui tem tanta história, tem tanto babado, tem tanto vucu-vucu. Urra, o feijão dela. Eita. Carne de poeira e cor. Ixi, o arroz. Toma. Toma, bonecona. Aqui era meu quarto, aqui, ó. Gente, eu fico chocada que nada mudou, ó. Eita. Urra. Chocado. Olha, olha a santa dela. É a nossa senhora, mas ela é linda, viu? Coisa linda, olha. Pituxa! E aí, maravilhoso, gostou, sabe? Com tanta saudade de tu, tu nunca mais falou com a gente. Como é que tu tava? Me conta. Não se estresse comigo. Você fique de boa, fique tranquila. Tava todo mundo com saudade de ti, mas tu acredita. O que é? Ó, ó. Calma. Tenha calma, não se estresse. Você é muito bonito pra se estressar. Fale baixo, fale bem baixinho. Epa. Calma. Não fez esses estresses. Gostoso. Gostoso. Gostoso é você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, batando tudo na minha socha, gritando soca, batando na minha socha, gritando bota, 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 bota. Ó, eu disse desenrola, bate, soca de latim, desenrola, bate, soca de... Ó, 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 eu disse, chupa o bico do meu peixe com vontade, com vontade, sussurrando desse jeito, ó. O que é? Não. Pra que se estressa a STPM, a etosormônio? Se manca? Hum, sei. Aham. Fale baixo, fale baixo. Hum, hum, oh, sei. Oh, oh, oh. Não olhe pra mim. Não olhe pra mim. Oxi. Hum, agora... É boboa! Ele morre na minha orelha. Tom Cruise e Brad Pich. Eita, meu Deus. Chegando agora do trabalho? Urra. Olha como ela fica feliz Olha, ele tá deitado Aí eu vou falar com a mãe, ele vai se levantar Mãe, ei mãe Mãe, fala embaixo Calma, fique na sua Que eu não estou falando com você, estou falando com a minha mãe Agora pronto Mãe, calma, calma Fala embaixo, cachorro homofóbico Amor, pode passar o tempo que você ainda continua homofóbicozinho, viu? Mas eu não tô com medo de você não Fala embaixo Ó, como esse cachorro é homofóbico, ó A mãe vai cantar a música aqui da Roberta Miranda Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa, presta atenção Ó, só Ó, faz lado, ó Aí, ó Agora eu vou cantar uma da Pabllo Vittar Vocês vão ver como é que ele vai reagir Juro pra você A mãe acabou de cantar a Roberta Miranda Vou cantar a Pabllo Vittar, ó Ó, ó Meu amor, se entregou Você bateu tão forte com o teu amor Tá vendo, ó Tá vendo, ó Tá vendo como ele é Sovão preto Irmãzonas, irmãzonas, irmãzonas Irmãzonas, eu tenho um recado super, hiper, mega importante pra vocês Prestem atenção Hoje, hoje, sete horas da noite Eu e Raíssa, Titi e Ryan Vamos para um jantar Jantar beneficente em pró do Sopai Sopai é um hospital filantrópico infantil Que ajuda crianças E eles vivem de doação Eles vivem de doação real, amor É desde a pasta de dente até o papel higiênico E a Raíssa, ela é embaixadora E eu sou padrinho E eu não poderia ficar de fora Dessa coisa linda, maravilhosa Que é esse jantar beneficente De 63 anos Do hospital Sopai 63 anos É muita história pra contar Então vai ser muito babado Vai ter música ao vivo Vai ser um lugar reservado E um menu exclusivo Então, ó Vou deixar as próximas informações aqui Do próximos stories Fiz umas comprinhas, né, ó E aqui tá aqui, amor Bermudinha da Adidas Essa blusa preta linda Que eu amei Olha que coisa linda Mas olha essa branca aqui Tá, querida Ih, eu amei Perfeito Ah, querida Trava na beleza Destrava Viu? Porque bonita é você Eu sou maravilhosa Viu? Tá, amei, amei, amei Olha ela Toda princesa Toda menina Toda... Eita, meu Deus Que coisa linda Como tá toda princesa Entra, né? Ih, meu Deus Vai, entra Ih, meu Deus Como tá linda Olha aqui Eu nem cheguei direito Já fiz uma amizade Olha aí, mulher Tu gosta de mim? Menina, olha Eu tô chocada Ela me deu até presente Ó, esse presente Você quer pra mim? É E a Raíssa? E a Raíssa? Eita, esqueceu Eita, esqueceu Eita, a Raíssa vai ficar com ciúme Não, amiga Mas vamos Vamos pra lá Ela é maravilhosa Ai, meu Deus Ganhei presente já Mua Olha, minha Nossa Senhora Urra Eita, toma Urra Toma Eita Vixe E E Eita, toma 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 O que é isso? de forma gratuita, olha só, há 63 anos, e com o coração acelerado, tem friozinho na barriga, eu falo com tanto orgulho sobre isso, porque assim, se alguém estivesse perguntando nesse momento se o doutor Luiz França é o mesmo do hospital Luiz França, aquele que fica ligado no Dicaxi, assim, é ele, um fenômeno, né gente, porque há 63 anos, ter essa iniciativa, acolher, cuidar, a honra, cuidar, 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 cuidar...